A eleição de 2018 teve um tema aparente e um tema subjacente. No aparente, o tema central do pleito foi a volta do PT ao poder. Foi um plebiscito. A maioria decisiva dos brasileiros estava disposta a pagar quase qualquer preço para evitar que o PT voltasse. O tema subjacente era a superação da maneira de organizar a economia e a política no Brasil. O PSDB e o PT, duas cabeças da mesma serpente, organizaram um sistema de cooptação dos brasileiros. Os pobres recebiam o dinheiro das transferências sociais. As minorias organizadas, as corporações, seus direitos adquiridos. Os empresários graúdos, os favores tributários e o crédito subsidiado dos bancos públicos. E os rentistas, os juros astronômicos, assegurados pelo Banco Central. Cada fatia do país foi comprada. No plano econômico, a produção brasileira evoluiu. O Brasil se desindustrializou. Aproveitou o apogeu do preço das commodities de produtos naturais pouco transformados para financiar o nacional consumismo. A agricultura, a pecuária e a mineração pagaram o preço do consumo urbano. Enquanto durou, foi muito popular, porque cada parte do país foi contemplada. Mas o Brasil começou a resvalar num primarismo produtivo e educacional, do qual ainda não se levantou. Foi isso que ocorreu no país. Os brasileiros, intuitivamente, começaram a repudiar, a sentir nojo por esse sistema. Viam o sistema nas suas manifestações mais perversas, como a corrupção. O único candidato que claramente defendia uma alternativa produtivista e capacitadora era Ciro Gomes. Mas Ciro não conseguiu chegar ao povão e cometeu um equívoco estratégico. Se, por um lado, não se acertou com Lula, que lhe havia dado muitas rasteiras, por outro lado, permitiu que persistisse no entendimento da população uma ambiguidade na relação dele com Pt e com Lula. E a maioria, a maioria insistia em barrar a volta do PT ao poder. E agora? Elegeram Bolsonaro. Bolsonaro, sim, conseguiu chegar ao povão. Aos emergentes, a pequena burguesia empreendedora e a multidão de trabalhadores ainda pobres que começaram a assimilar a cultura de autoajuda e de iniciativa dessa nova classe média. O Brasil profundo, o Brasil na sua maioria, quer passar de uma lógica de coaptação para uma lógica de empoderamento. Esta é a grande obra inacabada na política brasileira. Para realizá-la, é preciso ter construção institucional, inovar nas nossas instituições econômicas e políticas. Na política, só a construção institucional assegura legado duradouro e fecundo. Mas nós, no Brasil, não vivemos um grande momento de construção institucional desde Getúlio Vargas. Vivemos em meio às ruínas do corporativismo varguista, que o PT e o PSDB procuraram apenas combinar com as instituições e práticas que importaram dos Estados Unidos e da Europa e humanizar por meio de políticas sociais. A preocupação da política brasileira virou dourar a pílula do modelo econômico. Uma espécie de distribuição do açúcar. O nome do açúcar na política brasileira é o social. Por isso que todo mundo finge ser social alguma coisa. social-liberal, social-democrata, é a Suécia tropical. Mas os brasileiros não querem açúcar agora. Querem instrumento, querem oportunidade para botar para quebrar, para criar, para construir, para inovar, para ser gente. Este é o grande tema. Bolsonaro promete uma série de iniciativas que podem ser úteis ou até indispensáveis ao país. Em primeiro lugar, impor o capitalismo aos capitalistas. Em segundo lugar, combater a corrupção e, portanto, desestabilizar os acertos entre as oligarquias de poder e do dinheiro. Em terceiro lugar, chegar aos emergentes, ao Brasil profundo, e lhes oferecer um projeto que eles compreendam e possam abraçar. E em quarto lugar, ainda que de uma forma tosca e desorientada, afirmar a originalidade da nossa identidade nacional. Mas nada disso, separadamente ou em conjunto, bastará para cumprir a obra do empoderamento. Para isso, sim, precisamos de construção institucional, de mudança das estruturas. Precisamos voltar o nosso foco da democratização do consumo e da demanda para a democratização da produção e da oferta. Capacitar os brasileiros, promovendo uma transformação radical na maneira de ensinar e de aprender no Brasil. Um ensino analítico e capacitador. E organizar uma democracia mudancista de alta energia que não precise de crises para propiciar mudanças. Esta é a obra do futuro. Ela não deve ser representada no imaginário do país apenas como uma obra de esquerda. Ela tem que ser representada como uma obra magnânima que se abre ao Brasil profundo, aos emergentes e que promete democratizar, qualificar, capacitar, reindustrializar o Brasil, sim, mas não para voltar ao antigo modelo industrial, à indústria paulista do século passado. para organizar em todas as partes do sistema de produção uma travessia rumo à nova vanguarda produtiva no mundo, à economia do conhecimento.